Música A partir de agora assista na TV Com, show de cururu com Nersi José. Música Estamos de volta com o show de cururu na sua casa, no seu lar. Você que está acompanhando pela TV Com, TVV, Rede Amigos da Cultura. É, estamos bombando na internet mais de 10 mil acessos em todo o cururu. Isso é muito bom, é importante e ajuda a gente a divulgar mais ainda essa nossa cultura, o nosso folclore. Cido Galoto e Bentinha também, ando por aí. Carrara e todos levando o cururu por todos os cantos do estado, da nossa região. E isso é bom, é muito importante, cada vez fortalece ainda mais. Dia 25, próxima gravação do show de cururu na sede do Barcelona. Sorocaba e Tatuí, grandes cururuês, vem Zé Pinto, vem também o Zacarias Camargo, tem Donizete, tem aqui por Sorocaba, Natalino. Todos cantando nesse dia 25 na sede do Barcelona. Mas agora nós vamos começar essa rodada, a segunda do pega entre Alindo Mariano e Rote Cardoso contra Nardo da Cana e Noel Pinto. Vamos então chamar com Abílio Rosa na viola, os aplausos para o cururu e do número 1 aqui no palco. Já ao meu lado, Alindo Mariano, o galo de prata do nosso cururu, campeão estadual. É ali. Eita, que beleza. Eita, que beleza. Então é a segunda vez, que eu falto no provado, vê que coisa tão linda, dando conta do recado. Que isso é uma primeira parte, sei que foi do seu sagrado, mas eu juro pra você, Então é a segunda vez. Então é a segunda vez, pra cantar mais reforçado. Então é a segunda vez, pra cantar mais reforçado. Uma coisa que eu escuto, isso já foi no passado, só porque eu fui campeão, tudo fica enxureçado. Mas juro que aconteceu, foi nem um milagre de Deus, conforme eu vou comparar. Porque eu supri um AVC, eu tava desgovernado. Meu Jesus, pôr mão em cima, filho fique sossegado. Começou, pôr mão em cima, filho fique sossegado. Começou subir a escada, muito tenha balançado. Mas veja, não é mal, mas cheguei no último degrau, eu até promadou meu lado. E assim eu tô cantando, pra fazer o seu sagrado. Mãe, tudo o que eu sofri, no meu peito tá amagado. Mãe, com a fé em Jesus, tô cantando no meu trovado. Por isso não tem vergonha, mas que tanta dor sem vergonha, hoje a passa apertado. Os cantados sem vergonha, comigo passa apertado. Juro que eu fui campeão, não tô muito interessado. Sei que lá no estatuto, o meu nome tá marcado. Por isso falando eu vou, é campeão dos trovador, de São Paulo e todo lado. É isso que ele engole, tudo fica enciumado. Veja, veja o jeito do ar lindo. Eu canto e faço o agrado. 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 Falou que é meio campeão, onde tem isso marcado? Sabe que meio não existe, pensa que tá no mercado Quer um quilo ou quer meio, o farm já tá pesado Mas juro, cê não reclama, hoje o mordo é sacana E cai caro em tudo lá Hoje o mordo é sacana, sai caro por tudo lá Não interessa o que cê é, também não tô interessado Dá uma de cantador, cantando por tudo lado Mas na altura dá essa viola, e pra mim é um bocó de mola Que canta tudo errado Pra mim é um bocó de mola Que já canta tudo errado O povo tá me aplaudindo Dá pra usar muito obrigado Galera do cururu Vai meu abraço apertado Mas com o que que eu tô falando Quando Arlindo tá cantando Tem que ser respeitado O meu irmão só tá ouvindo Tá doente ser coitado Onde tava os dois irmão Cantador passa por lado Mas mesmo eu tô cantando Hoje eu tô interessado Juro falando eu vou Vou morder os cantador Não tem outro resultado Coitado do Noar Pinto É o Noar que tem falar Ele canta aqui de pé Tremendo no porto do lado Não vi hora de terminar Pra correr ficar sentado Por isso eu vou falando É o pesou do Alindão Mariano Que eu sei já não tem gostado Então eu tenho um minuto O sinal já foi medado De surrar eu já surrei No começo e tô folgado Esperar a última volta Pra cantar mais sossegado Juro que eu vou fazer assim Depois vou fazer o dindim Com vocês acompanhar Grande Alindão Mariano Abrindo mais uma rodada Do show de Curudu Na TV com TVB E Rede Amigos da Cultura É gente, tá bonito Tá gostoso Estamos fechando O ano de 2015 Com chave de ouro Grandes curudueiros Participaram durante Toda a temporada Levamos alegria Muitos lares E muitos locais Até fora do estado Fora do país Através da internet E é esse o nosso objetivo É esse o que nós queremos É isso que nós queremos É transmitir alegria Felicidade E muita amizade Valeu gente Vamos agora A um minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu A Ferraz Pisos é credenciada A Biplar Venha conhecer na Ferraz Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas Para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferraz Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239 6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos Para em todos Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 Música 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 Eu quero mugas É saboroso, é diferente É iogurte, é cerveja Múvins Eu quero mugas Mais diversão, mais alegria Mais sabor, mais energia A qualquer hora, em qualquer lugar Eu quero mugas Múvins Eu quero mugas É saboroso, é diferente É iogurte, é cerveja Múvins, o sorvete de iogurte Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios Para sua motocicleta Também trabalhamos com serviços de mecânica E manutenção Especializada em limpeza de bico Raster elétrica e mecânica em geral Júnior e Ricardo São profissionais de muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo Rápida e a vacu Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 3226-413 Voltamos a apresentar Show de Cururu A princesinha tem hortiflute em quatro endereços Avenida Ipanema 1338 Durvalino Manfil No Santo André 745 Na Santos Dumont 687 No Jardim Aeroporto E na Francisco Bueno de Camargo Na Nova Sorocaba 1815 Quatro endereços Rede Princesinha fazendo sucesso Na Zona Norte Na nossa região Marquesa Antiguidades Sempre com grandes novidades para você A Marquesa do Franco está lá Recebendo todos na Avenida Ipanema E vocês estão vendo aqui alguns produtos da Marquesa É ou não é a Beth? É ou não é a Terezinha que estão aí Prestigiando o show de Cururu? Petron O melhor combustível da cidade Atendimento classe A Os frentistas estão lá Sempre para tratar você com muito carinho E muita dedicação Avenida Elias Maluf Com a Paula Emanuel No Vanelville E o meu abraço para o Meireles Da Roca Sexta Básica Grande Meireles Sempre apoiando o show de Cururu Recebe o nosso abraço O nosso carinho Meireles e família Que 2015 Seja para você Um ano melhor do que foi 2014 Com certeza O grande Meireles Mas agora Chegou a hora É o público Está aí apreensivo O palco vai tremer Porque está chegando Com Mirandinha na viola Aplausos para ele Que vem de Guarei Nardo da Cana Aplausos para ele Vamos lá É isso aí Nersi Vamos lá Mirandinha Vamos balançar A violinha É isso aí É nai na o Na o Nay nai na É nai na o Na o Nay nai na Eu voltei a cantar de novo É nessa rima mudada Vou acompanhar o cantador Que aquele tem cantado Primeiro vou agradecer Quem tá aí tudo sentado E pra coisa ficar bacana Aqui tá o nardão da cana Um cabocrão preparado Mirandinha toque a viola E toque bem repicado Que o povo tá assistindo Que o povo tá assistindo E que às vezes é só trovado E vocês podem acreditar Eu preciso caprichar Que o momento tá chegado Primeiro eu vou no mariano Que acabou com o marinho do cabo Diz que vai montar nemi A se lhe deixou explicado Eu vou responder você E fique aí Que é to sentado Vá montar no seu avô E no seu irmão Lá de lado Lá fora tá encostado Diz que ganhou lá em Tatuí E lá fez o campeão do estado O andinho também cantou O andinho carregou Esse é pobre coitado Meu colega esse é Noah Eu desci lá do tabrado Eu desci aqui no chão É pra cantar mais pesado Cadê o rock e cardoso Aonde que tá o marvado Eu já ouvi o sujeito Ele tem um chapéu preto E ficando bem olhado Ele tem um chapéu preto Pra ele ficar ornado E ele falou que eu É pra mim tomar cuidado Diz que eu sou sem educação Ele falou e deixou falado Mas você pode acreditar Que hoje você vai apanhar E não tem outro resultado Eu falei da camisa Eu falei da camisa E ele ficou zangado Essa camisinha rosa Deixa eu desconfiado Mas não vou falar besteira Mas vou chegar do vosso lado Escutela cidadão Cuidado com o Ricardão Que você vai passar apertado Cuidado com o Ricardão Você vai passar apertado Você vai passar apertado Que vocês doem Que vocês doem é fraquinho Eu quero surra E deixar de tudo lado E deixar de tudo lado Que é pra coisa ficar bacana Aqui tá o nardão da cana E hoje eu vou bater pesado Aqui tá o nardão da cana E deixei isso gravado Que o nosso cururu Tem que levar bem levado O rocão O rocão vem aqui Venha sentar desse lado Uma coisa eu vou dizer Não adianta se esconder Que eu tô vendo ser delado Agora eu quero parar O meu tempo tá esgotado Obrigado pra vocês Eu digo muito obrigado Mas daqui a pouco eu volto E vocês vão ver o resultado E agora eu quero parar Obrigado pessoa Pela atenção que vocês têm dado Esse foi Nardô da Cana Grande Nardô Defendendo a região Guareí, Boituva Diante de Sorocaba Que tem o Arlindo Mariano E o Roque Cardoso É o Show de Curudu Da TV Com, TVV E Rede Amigos da Cultura Vamos agora, Luiz Lázaro A um minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu Fundada em 1979 A IGDER Iniciou suas atividades Com a fabricação de discos de corte E desbaste Depois de consolidar sua marca no mercado Como um dos maiores fabricantes de abrasivos do país A IGDER Passou a explorar o mercado técnico Passaram a fazer parte de sua linha de produtos Os repolos especiais resinoides e vitrificados Estratégicamente localizada Num dos maiores complexos industriais do país Na cidade de Sorocaba Estado de São Paulo A IGDER Possui um dos maiores parques industriais Dentro do seu segmento de atuação Misturadores de alta tecnologia Juntamente com prensas automatizadas Garantem aos produtos da IGDER Elevado grau de confiabilidade e rendimento IKDER Abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade e durabilidade Aliadas a baixos custos Para todos os segmentos industriais Voltamos a apresentar Show de Cururu Eu quero falar também do som de hoje Redondinho É o Jamil que está aí fazendo os trabalhos importantes Ele é da Jasson A Jasson faz show em baile, show de bandas Pega todos os tipos de trabalhos sonoros Então o Jamil está de parabéns Valeu Jamil, ele que está conosco E também a Petro, o melhor combustível da cidade Atendimento, classe A Os frentistas mais bem preparados De toda a região Avenida Elias Maluf Com a Paula Emanuel Novanel Ville Vamos agora a mais uma apresentação Ah, mas antes quero lembrar Dia 25 tem Cururu Espetacular Lá no Barcelona, Miltinho Vamos ter Sorocaba Com Donizete e Natalino Diante de Tatuí Que vem com Zé Pinto e Zacarias Um pega muito bom, com certeza Nesse dia 25 Lá no Alvinegro mais querido da cidade A sede do Barcelona E agora com Abílio Rosa na viola Aplausos para ele Aqui está ao meu lado O Leão Solocabano Roque Cardoso Ei, rocão! Beleza! Alô, alô, lá! Beleza! Alô! Mantenha um pouquinho Ei, ai! Ei! Ei, 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 não! Oh lai 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 Oh lai 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 Oh lai 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 Oh lai 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 De novo eu tô voltando Na carreira do sagrado O abilho tá na viola Tá tocando bem tocado Tamo em quatro cantador Tudo tá preparado Mas eu conto pro este povo Tá aqui o Roque Cardoso Pra trazer ele no cortado Destas horas por diante Trago os homens no cortado Comigo na lua da cana Você tá um pouco embalado Você tem que a respeitar Pelo menos esse tabuado Meus senhores e senhoras Quando chega a sua hora Você não canta em quatro cantador Você não canta em destelado Prestei bem cuidado Esse cantador bobão Tava cantando bocidão Que não canta em quatro cantador Que não canta em quatro cantador Que não tá nesse troado Que não canta em quatro cantador Que não canta em quatro cantador Acredito Acredite amigo meu Você vai prestar cuidado Mando a montar no arro dele Sem haver necessitado Esse tá donado na cana Esse é queda de bacana Por ser ainda embriagado O pele do nardo da cana Vou contar pra esse que é provado Ele dormia na sarjeta Porque vivia embriagado Então puseram esse perigo Até que ele ficou ornado Mas eu explico pra este povo Tá mexendo com o cardoso Pegando o seu bundo errado Falo aqui do recadão Falo aqui do recadão Todo mundo foi escutado Amigo, o nerso da cana Você tome mais cuidado Nem que eu sou o recadão Nem que eu sou o recadão Vou contar, deixar explicado Eu cantor no momento Quando mostrei meu documento Lê chamou é no calçado Agora você tá pensando Tá pensando Sou munhecado Então me vou na lua da cana Você vai tomar cuidado Durma uma noite comigo Você vai ver do riso ortado Nem você jurou que apoio Eu faço você virar o zóio E virar dos quatro lados Diz que aqui você falou E não tô cantando errado Você tomei é mais cuidado Pra você cantar atrovado Presado a lindo mariano Você fique sossegado Eu explico pra este povo Quem conhece este cardoso Como é no outro lado Onde que tá o migonoa Onde que ele tá moitado Vai um versinho pra você Você não vai ficar zangado No ar que falou Explicou pra este apoado Explicou pra esta moçada Embora eu não vala nada Mas eu canto meu troado E se tária de honor Vô firme pra vosso lado Com ele eu habilito Vou dar conta do recado Com você hoje abelito A equipeição de chouriço frito Pendurado e pendurado A equipeção de chouriço frito No aralde pendurado Então amigo novo Comigo tome cuidado Diz que não pra falou em preto E o falou é largado E o falou é desse jeito Hoje eu surro esse preto E o assunto tá acabado Prezado a mirtopreia O cururu tá engraçado Se causou um dia for preso Eu tenho dois devogados Eu ligo para dele E ficou bem sossegado Não é por querer gambá Tenho dinheiro pra gastar Juro não ficou fechado Agora amigo, eu sei O cururu tá engraçado A gente tem que provocar Provocar ficar engraçado Vou falar lá com o santista Tá num canto, tá sentado Eu falando pra esse povo Vem, eu escuta o cardoso Pra cantar Garçou encontrado Agora vou terminando De parar eu sou obrigado Obrigado a Bílio Rosa Tá tocando bem tocado É bonito É bonito a gente ver Meus senhores, meus amados Vem aqui, falou pro povo Vai parar, Roque Cardoso Desde já, muito obrigado Beleza, Roque Cardoso Cantando Bonito E tá E o pega Sensacional E aí Arlindo Mariano E Roque Cardoso Contra Nardo da Cana E Noel Pinto É o show de curudu Da TV com TVV E Rede Amigos da Cultura Tem o apoio da Marquesa Antiguidades Marquesa Trazendo esses produtos lindos, maravilhosos Lá na Avenida Ipanema Você pode ver Uma exposição muito maior Muito bonita Com o Franco, a esposa E toda a família Lá na Marquesa Agora, Luiz, nós vamos Ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de curudu A Ferras Pisos É credenciada ABPRAR Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Cubixeca de Oliveira 42 Sorocaba São João Materiais para construção Rua Antônio Silva Saladino 2102 No Vitória Regia Fone 3239 6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço E o melhor atendimento Da região Temos tudo Para a sua construção Tijolos Areia Cimento Cal Ferros Pedras E materiais para acabamento A São João Reciclagem Tem caçambos para entulhos Defender a natureza É um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino 2102 Fone 3239 6050 A Roca Cesta Básica Traz satisfação para os seus funcionários E o melhor negócio para a sua empresa Nossas cestas básicas São compostas por produtos de qualidade E armazenadas em um moderno E organizado estoque Gerenciado por uma equipe experiente Oferecemos também Vários tamanhos de cestas E uma ampla frota de veículos novos Para garantir a entrega No local e data combinados Entre em contato com a gente E disfrute de toda a qualidade Das cestas básicas da Roca Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios Para a sua motocicleta Também trabalhamos com os serviços de mecânica E manutenção Especializada em limpeza de bico Ráster elétrica e mecânica em geral Júnior e Ricardo São profissionais de muita responsabilidade E renomados na cidade Fazemos trocas de óleo Rápida e a vacuo Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Fone 32264113 Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado então Aqueles que estão conosco Dando apoio cultural Como faz a Roca Cesta Básica Do Meireles Grande Meireles Com o pessoal da Roca Fazendo sempre um trabalho Importantíssimo Na cidade de Sorocaba E também O Roberto da Ferras Pisos O Robertinho Avisa Que lá na Ferras Pisos Que ali Próximo Da Ponte do Pinheiros Tem ingressos Para São Bento e Palmeiras O jogo do Bentão Contra time grande Da série A Do estado de São Paulo Vai ser aqui no SIC São Bento e Palmeiras E os ingressos estão à venda Vários locais E também lá na Ferras Pisos Agora Com o Mirandinha na Viola Chamamos aqui no palco Mirandinha Porque nós vamos dar sequência E fechar essa rodada A rodada número 2 Do desafio de Curudu Entre Guareí, Boituva E Sorocaba Com ele Chamando aqui no palco Com aplausos de vocês Noel Pinto E dia 25 Gravação do show de Curudu Na sede do Barcelona O alvinegro Mais querido da cidade Vai promover Tatuí diante de Sorocaba Vamos lá, Noel O alvinegro O alvinegro O alvinegro Amém. Escutando o som da viola A carreira do sagrado Agora eu voltei de novo É num maio mais animado Vai um viva pra este fogo Quem tá de pé, quem tá sentado Essa coisa que consola Acompanhando o som da viola Faz a conta do recado E rendinha na viola Eu garanto no trabalho Tô cantando devagar Mas um pouco desanimado Os amém não segue assunto Que causa sério complicado Isso eu falo com carinho Vai um viva pro mentinho Se eu tô certo, tô errado Um viva pra todo mundo Não dá ninguém mais muito parado Eu não gosto de separar É meus amigos indestimados Colega Roque Cardoso Dá um pendão pro vosso lado Pra fazermos todos os outros O caboclo é maroto Além do seu marinho do cado O assunto ainda do homem Assunto sério e complicado Foi pra mim cantar Foi pra mim cantar bebeira Então melhor ficar parado Sei que hoje tá gravando E vai sair de todo lado Então eu falo com carinho Então eu falo com carinho Eu falo com carinho do cado Tem que acabar Porque tem baroto e mais criado Tem que acabar com carinho do cado Fico fica um amigo abraçado E com o amigo abraçado Isso eu falo prosro reactones Foi o macho que foi dar Aí a camisa do marvado Isso que ele usa camisa O moço não fica zangado Me tratando eu deixo lixo Que causa o sério complicado Sei que esse é preconceito E se eu tô certo, tô errado Eu não quero por inglês Se não deixa eu chamar polícia Você já chora, não agrada E se eu chamar polícia Logra a Deus ter ficado fechado Você não tem o que cantar Então melhor eu fiquei parado Ele mostrou o documento Eu vou contar pra ser povado Eu lá vim da deboitou O documento tomou chuva Porque tá tudo ainda enrugado Colega lindo mareno Que causa o sério complicado Não queria cantar pro senhor Mas de cantar eu estou obrigado Me tratando eu de burro Ele falou pra ser aprovado Eu falo nessa porfia Ali tá minha alegria Minha mãe tá desse lado Ali tá a égua branca Por esta aguinha eu fui criado Ainda nasceu o seu burro preto Por causa disso não sou culpado Tem que acompanhar a mãe É pra dar gosto pro aprovado Meus ilustre cidadão Mandei montar no vosso irmão O assunto ficou parado Meu legal José Narcista vai pra vosso lado O Arlindo foi campeão Mas tá certo não sou culpado Mas tá certo ou não tá errado E foi no ano que passou Ainda não foi classificado Meu senhor é senhoria Ele não tem a cantoria Pra cantar o verso outro lado Ele ganhou lá de dois homens De dois cantantes fracassados Se fosse ainda enfrentar comigo O senhor ficava derrotado Lá em Tatuí mesmo passei A minha tata tá guardado Condição que eu tô falando Eu não canto ainda intimado Que causa o cérebro complicado Deste patro majorgado É pra dar conta do recado Colega Roque Cardoso Mais um alvaio pra vosso lado E aspregar o seu nariz Você deixar tudo parado Pra bater de tapa a tapa Você encontrar lindão são fracos Você não dá conta do recado Colega Nardou da cana E você canta sossegado Tá cantando ainda sozinho Você falou pra esse afobado Precisa de companheiro Vou dar um pendão pra vosso lado Minha joia então venceu Você faça o verso seu E deixa o meu lado O meu lado Eu nunca ia responder De responder eu tô brigado Colega Nardou da cana Você pensa em mais canta trovado Você é meu companheiro E mesmo eu tava recusado Se eu garanto o pouco é só E se acaso eu errar É na presença do aboado Colega Sinto garoto Seu amigo ainda estimado Olha o tipo do cardoso Parece que tá desanimado A linda ainda falou de mim Eu tô tremendo no aboado E senhor e senhoria Deu pra mim mesmo alegria Mas eu dou conta do recado Me tratando eu de velho Mas seu mocinho mais criado Mais valeu de educação Do que um moço mais criado Pra se ele fosse moço Porque o cabelo tá pintado Isso eu falo com carinho Se não fosse o velhinho Moço não tava no aboado Se não fosse o velhinho O filho não tava formado A gente tem que respeitar E ver um velhinho sossegado Pra quem não tem educação É um caso sério ou complicado Pra fazer gostoso dos outros Eu não sou a mesma rota Respondei eu sou obrigado Olha que o termino par Assistência, muito obrigado Quando for na outra volta Daí eu canto o mais pesado Mirandinha na viola E eu dou conta do recado Os mais velhos e os mais novos Obrigado, senhor, meu povo Entendei já, muito obrigado Aê, o grande Noel Pinto de Goituba Cantando bonito O Valdomir e a esposa tá aí Aê, o filho do saudoso João Mineiro Grande curuleiro João Mineiro Que se foi Mas agora nós vamos fechar essa semana Com José Rosa e Dito Lima Cantando Tenente Mineirinho Sertanejão aqui no Show de Curudu E a vocês aí em casa A vocês que estão aqui conosco Um abraço e tchau, tchau Um posto de gasolina Meu caminhão eu abastecia E só chegou Mineirinho Como ajudante se oferecia O mundo até era franzino Que pressa lida até não fazia Mas por gostar dos meninos Eu aceitei sua companhia Saímos cortando o chão Ao atravessar o mato fechado De repente na estrada Eu vi um topo de atravessado O Mineiro veio e falou Projeito vamos ser assaltado Nem acabou de falar O tiroteio estava formado Chamei pro meu sangue Chamei pro meu sangue Estalvo puxei do berro que eu trazia Olhei na mão do Mineiro Vim para dela o que veio luzia Cada dia o que ele dava no mato Um cangaceiro gemia Os cabra vendo a derrota Fizeram a pista na mataria Eu falei pro Mineirinho Gostei de ver a sua bravura Vamos viajar sempre junto Pra enfrentar as paradas agora O Mineiro me falou Vou lhe falar a verdade pura Não posso seguir contigo Pois sou o tenente da captura Ao me ver ali Pasmado o Mineirinho De uma risada Gostei dessa companhia Minha missão está terminada Sou visto a mulher Seja feliz em sua jornada Eu seguirei meu destino De acabar com o ladrão da história De acabar com o ladrão da história Legenda Adriana Zanotto